Tem noção do quão absurdo que é isso daí? Exatamente. Essas coisas me incomodam, Vilela. Essas coisas me incomodam. Lá na minha live eu fico fazendo brincadeira ainda, que é molecada, né? Falo que se eu fosse presidente do Brasil é dois caminhos. Ou eu mudaria tudo isso aqui. Eu ia fazer lá o... Eu ia pegar todos os campeões, os melhores preparados, fazer um time de campeão mesmo pra governar isso daqui. E assim, é dois caminhos, cara. Ou vão me matar, ou eu mudo tudo isso aqui, velho. Ô, Vilela, a situação do país é perfeitamente sanável, cara. Também acho, cara. Deixa alguém com vontade mesmo de fazer alguma coisa, velho. Ô, Vilela, o Brasil é um país que se fosse mal administrado, hoje ele não é mal administrado, ele é não administrado. Ele não chega nem a ser mal administrado. Se fosse mal administrado, a gente estaria crescendo no patamar da China, cara. Porque a gente tem tudo aqui, Vilela. A gente tem potencial pra se industrializar, a gente tem água potável, tem petróleo, a gente tem minério, a gente tem sol. Os países que são ricos lá da parte norte do mapa, o sol lá dos caras é fraco. Total. Você falou do Enés.